Cemitério Maldito Era início dos anos 80 quando Stephen King fez uma história com um pesado ambiente onde ele mesmo havia sido criado Em uma floresta úmida, gelada, grande movimento de veículos Nos fundos dizia-se que havia um cemitério amaldiçoado de índios Um vizinho, um senhor gigantesco lá e bem humorado E toma lá da cá, animais domésticos morriam atropelados E foi baseado em tudo isso que ele resolveu escrever o livro Cemitério Maldito Mas devido ao certo envolvimento de crianças, ele acabou achando os ingredientes muito fortes E de fato, eu acho que é a história disparada no Stephen King Que se tem tantos ingredientes e personagens bem trabalhados Todos eles têm a devida atenção Mas ele resolveu pegar esse projeto para um filme e engavetar Não teve coragem suficiente Até que lá pelo fim dos anos 80, resolveu tirar da gaveta Mas ele fez acertos muito sérios E quando isso ocorre, geralmente o filme sai muito bom Primeiro, teria que ser feito no estado de Maine Onde ele foi criado Naquele ambiente que está ali no próprio filme Floresta, gramado, uma casa aqui, outra acolá Vento frio, um certo clima de isolamento e depressão Muitos filmes dele, inclusive, foram baseados nesse tipo de ambiente Outra, ele faria o roteiro E o roteiro teria que seguir fielmente aquilo ali Do roteiro para as telas E não deu outro Cemitério Maldito, de fim dos anos 80 Que está fazendo aí já seus 30 anos É um filme muito, mas muito bem sucedido Todos os personagens ali evoluem de forma interessante Mesmo sendo um roteiro mediano É claro, grande destaque para o idoso O vizinho gigantesco que mora ao lado Que por um certo tempo não dá para se saber se ele é do bem ou se ele é do mal E até que tem o grande final Além, é claro, daquele raio do mistério Como um gato voltou a viver O ambiente todo é bem áspero, é bem sinistro O que ajuda a preencher bastante o vazio do elenco que está ali Pode-se dizer que em geral é bem meia boca No finalzinho, um garotinho aí acaba roubando a cena Três anos depois, em 92, teve uma sequência Mas eu desqualifico totalmente Ela é, apesar de ter uma produção ótima Ela consegue ter um filme totalmente desconexo E fugindo muito do próprio ambiente Mas estava aí Mais um ótimo filme Aliás, dentre as poucas ótimas adaptações De Stephen King Chegamos mais próximo aqui Tivemos há pouco tempo It, a coisa Que foi, pois fizemos um remake para lá de interessante Levado muito a sério Tratando-se aí da metade do enorme livro de mil páginas A história das crianças Já está garantido uma sequência aí A história deles adultos Mas produção, elenco, direção Tudo ganhando um devido peso e firmeza Esse reboot aqui Cemitério Maldito Não fica longe Ele é mais fiel ao livro De novo, todos os personagens têm uma ótima atenção Mas por um lado, é claro Que falta recheio em alguns Aqui, por exemplo, de novo O vizinho gigante idoso Acaba roubando a cena É claro que existe o pai da família Muito bem feito Que no primeiro lado, fim dos anos 80 Pegou um ator bem meia boca E quase sumiu das telas Mas aqui, essa dupla Acaba fazendo o compasso do filme Óbvio que outros ingredientes vão se juntando agora Parece que explora um pouco mais o livro Fala mais do dito endigo Mostra mais o poder daquela terra maldita Do cemitério maldito Que vai um pouco além de uma simples maldição Que existe naquele terreno ali O gato, finalmente, ele quase vira um gigante na tela E sem falar que Ou agora, o garotinho A criancinha de 3, 4 anos de idade É apenas um garotinho de 3, 4 anos de idade É a filha de 9 anos Que avança um pouco mais E o contato dela com o pai Depois que ela retorna de uma viagem Para o além É pra lá de sinistro Infelizmente, o filme ainda acaba Perdendo um pouco de tempo Até montar todo mundo E perdendo um pouco de tempo com certos personagens Eu não entendo porque Que a esposa do cara É tão atormentada Porque na infância Ela cuidava de uma irmã Com sérios problemas físicos E por causa disso A irmã acabou morrendo Eu nunca vi a conexão disso com o filme E eu achei que de repente O Stephen King tinha cuidado da irmã dele Quando era criança E botou ali como coisa Mas não foi Não entendo porque Toda essa perda de tempo precioso O final Infelizmente É um final em que O mal Vence E aí não temos aquele Grande voalar Que estamos tão habituados Do combate final Do bem Contra o mal Mas não deixa de ser Olha Um final bem sinistro Cemitério maldito De 2019 Recomendo você Assistir Não que esse Acaba sendo um grandioso Filme Infelizmente Ele abusa um pouquinho Daquela situação Dos sons fortes Para te dar susto E te dar susto De fato O final Como eu disse Não temos o embate do bem Contra o mal Mas tudo indica Que haverá Uma sequência Porque tem muita coisa Ainda para ser Explorada No livro Não temos o embate do bem Não temos o embate do bem Não temos o embate do bem A CIDADE NO BRASIL